Noite Grande, de Permínio Asfora, é um romance que traz diversas referências quanto à sua vivência das origens árabes e todo o convívio por vários estados do Nordeste brasileiro. A união dessa cultura traz registros importantíssimos da nossa história, valorizando também o Brasil, a imigração e toda a sua formação, criação de personagens, acontecimentos, a trama, uma narrativa muito rica culturalmente. Permínio Asfora também foi de grande valia em toda a sua carreira, na criação dos seus romances, que sempre relacionavam a imigração e toda a história que vai cruzando com o passar do tempo. É uma narrativa importantíssima para a literatura brasileira do século XX. Transcrição e Legendas Pedro Negri